Música Sentada em cima da mesa pra comer Gente, amanhã tem um cesto até pra comer em cima da mesa sentada Você fez sua cara, Zé Mãe, isso era até pra comer, mãe Mãe, isso era... Mãe, peraí, amanhã Peraí Vai durbar o celular, viu? Até em cima da cama, amanhã fica sentada pra comer Aí eu falo, eu disse a ela, ela não botou fé Um dia desse a cadeira quebrou, a mesa quebrou E ela caiu por cima do cuscozeiro e quebrou O cuscozeiro da gente é de barro Tudo mentira aí É, mentira não, seu cuscozeiro não é de barro não? Olha só que se não viu, meu cuscozeiro de barro Mas antigamente era de quê? Sua cara Antigamente não era de barro não? Não sei Olá minha gente Hoje é um vídeo aí Do inscrito Olha lá, chegou ela Do inscrito Mãe Hoje o vídeo vai ser um vídeo Como eu falei, né? Peraí um pouquinho Já vai sentar, mãe Eu já fechei Hoje é um vídeo Vamos pra cá Hoje é um vídeo diferente Já fechei, mãe Hoje é um vídeo diferente Diferente não Hoje é um vídeo que o inscrito Assiste seus vídeos Dá risada Tanto ele como a esposa E pediu pra senhora mandar Um abraço pra ele E pediu pra senhora mandar Um abraço pra ele E disse que Disse que Peraí, mãe Você já vai sentar Fica um pouquinho em pé Essa senhora fica sentada Essa não cansa de ficar sentada o tempo todo não A senhora é sentada na cama É sentada em cima da mesa Pra comer Gente, manhã tem um cesto Até pra comer Em cima da mesa sentada Você fez sua cara Mãe, a senhora Até pra comer Mãe, a senhora Olha Mãe, peraí, mãe Peraí Vai durbar o celular Até em cima da cama A manhã fica sentada Pra comer Aí eu falo Eu disse Ela não botou fé Um dia desse A cadeira quebrou A mesa quebrou E ela caiu por cima Do cuscozeiro Quebrou o cuscozeiro A gente é de barro É tudo mentira aí É É mentira não Seu cuscozeiro não é de barro não Olha o cuscozeiro A mesma Cuscozeiro de barro Mas antigamente era de quê? De sua cara Antigamente não era de barro não Não sei O cuscozeiro antigamente não era de barro Panela de barro Isso aí tudo De medida Sim Renilson Mandou um abraço Pra senhora E Ele assistiu nossos vídeos direto Dá risada Dá risada Tanto ele Como a mulher É A galera aí gosta Gosta da senhora A esposa É Vanede Mandou um abraço Manda um abraço Pra Vanede De manhã Um abraço Vanede A filhinha Deu um brilho escão Do seu marido Aí Viu E Renilson Mandou um abraço Pra Renilson Renilson Djalma Um abraço Ele falou Eu vou lá Pra olhar você Ele falou Que ele assiste seus vídeos Dá tanta risada Com a senhora E E disse que gostava mais Quando a senhora morava lá Pro lado do lagarto Ele disse que lembra Dos passados da senhora O passado Seu safado Mentiroso Ele É ele mãe Mas ele Ele escantou Cada uma da senhora lá Falar a verdade mãe Então eu vou lá Mas você Mas eu Pô Eu tô fora Se não é foi você Que começou Eu não Tô fora Tô fora Mãe E ele falou Que sempre deixa o joinha Pra deixar né mãe Todas as pessoas Que estiverem assistindo o vídeo Tem que fazer o que mãe Deixar o que Um joinha Né Mãe E a rede Prestou Gosta da rede Não Não Por que Sinta ali mãe Então você tá aqui Se você quiser sempre Que a senhora tá cansada mesmo É as pernas né mãe Como é o celular Vai derrubar mãe Amanhã é o celular E aí mãe Aí ele falou Que compartilha os seus vídeos Até pra mandar pra São Paulo Manda pra Salvador Manda pra mandar mesmo Manda Manda pro monte de amigo Ele falou E mãe Ele falou Que é pra mandar um abraço Aí pra galera do Bahia Ele pediu pra senhora Mandar os jogadores Que ele jogava No time do Bahia Que é o time de Piau Ele mandou Mandar um abraço Pra galera toda do Bahia Que assiste Renis Djalma Deu um abraço aí Pro galera da Bahia Mandou abraço né É Do Bahia Do Bahia Mãe E ele disse que é framenguista Mãe Agora ele disse que vai 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 Ele é viado Oxi É pra torcer pra que time Mãe Eu vou dizer agora Não é Parra É O seu Não é Més Tomado Não 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 A senhora é framenguista É o que É pra ele ser palmeira É pra torcer palmeira Vai pra cá Mãe É meu filho É pra ele torcer pro flamengo Não Palmeira É palmeirense É Mas agora torcer pro flamengo Meu agora Assim sai da minha vida Eu não gosto da pessoa que fica pulando Não Então Então Não é aquele coisa que sai pulando aí Que não Sago em Sim Vai ficar pulando Então tem que torcer pra quem Eu já te disse Pra quem Flamengo Pra você Eu torcer pro flamengo Não É pra torcer pra quem Eu já disse Qual o nome Palmeira Ah palmeira Mãe E as pessoas que for flamenguista É pra torcer palmeira É E é pra dar o joinha É E se não Você não fica boa não Não fica boa Não fica boa não Fica arredada É Mãe Mãe Mas Renilson falou Mãe Que gosta da senhora de coração Pense Gosta em seus vídeos É Mãe Assiste direto O da senhora E ele falou Que só assiste os vídeos Mãe É No celular dele Na televisão dele Ele bota o celular E a televisão Só assiste Os vídeos De sua mãe Negão cheguei E do seu padrasto Aí do meu padrasto Ele foi Aí o que é Tiringa Tiringa é ele Me respeite Viu safado Ele falou A senhora falou Que a senhora mãe É Tiringa Mãe Ele disse É ele É ele que é Rapariga de Tiringa Ah pois Ele falou Que a senhora mãe É Tiringa Aí ele falou Ele falou Mãe Ele falou Que a senhora é Tiringa A sua cara Que a senhora é Mulher de Tiringa Viu Você quer que eu Quando eu chegar lá Eu vou te quebrar Você de pau Viu Viu E eu saio daí Vá Vá Mas é ele Você tem que reclamar Com ele Quando eu vou pegar Ele lá E aí Eu vou pegar ele lá Eu rebento ele lá E a senhora mulher Para invadir a casa dele A casa dele Rebento Mulher e ele Mas a mulher não Desculpa a mulher Mãe A mulher não A mulher disse que gosta A senhora Porque a senhora não é Mulher Tiringa Assim Ele falou Que a senhora É amante de Tiringa Ela falou Ela e o marido Ela e o marido e tudo Vai para a casa da gota Um dia eu vou lá Você vai ver Que eu não vou Sério Não vai falar com ninguém não Já foi Já vai mãe Já foi Ficou com raiva Bye-bye Bye-bye Obrigado.